a partir daquele capítulo, Ezequiel iria aprender o que era ser dependente de Deus o homem com um cordel de medir, entra nas águas, que eram as águas purificadoras as águas do Espírito, e mede mil côvado, e diz Ezequiel, passa pelas águas as águas estavam nos tornozelos de Ezequiel o que significa uma fase da vida cristã, a fase da fé as águas nos artérios, quando o homem ou a mulher se converte ao Senhor ele já recebe o Espírito de Deus, amém? amém? ele recebe o Espírito de Deus todo crente tem o Espírito de Deus poçada, as águas eram correntes, diga água corrente águas correntes, diga águas correntes aleluia, presta atenção nisso, que isso é muito lindo quando o homem, o novo, é o novo convertido a mulher, o jovem, é o novo convertido a única coisa que ele tem de Deus ou da vida cristã é a fé aceitou Jesus porque creu no Evangelho, na Palavra, é isso? e aí ele passa a viver pela fé o rio do Espírito, estando na altura dos tornozelos significa isso, é a dimensão da fé aleluia mas, isso é muito importante porque, as águas estando no tornozelos, nos pés ele sabia que estava dentro do rio os pés deles estavam molhados e ele sabia que ele estava dentro do rio diga comigo, o importante é estar dentro do rio aleluia mesmo que não esteja vendo para onde vai o importante é estar dentro do rio aleluia Ezequiel podia ficar cego naquele instante mas, as águas estavam viajando, andando indo para debaixo do trono de Deus Ezequiel podia fechar os olhos e continuar andando porque ele ia parar aonde? ele ia parar no colo de Jeová aleluia novos convertidos continue crendo e continue andando porque você está com os pés no rio do Espírito você está andando para o lugar aonde Jeová está esperando você para te dar um abraço aleluia estando com os pés no rio do Espírito a gente está viajando para estar na presença de Deus oh glória aleluia foi assim que tu venceu a primeira fase da tua vida cristã Satanás se levantou e fechou o tempo diante dos teus olhos os teus amigos te desprezaram as tuas companheiras saíram de perto de você ficou tudo preto na tua presença ficou tudo vedado na tua visão mas alguma coisa te dizia pode continuar andando que você ainda está na presença de Deus aleluia só quando os pés ficavam secos quando botavam um pé fora sentia a ausência do rio do Espírito voltava de novo para as águas estando com os pés nas águas você não precisa nem enxergar aleluia foi assim que tu venceu Satanás levantou várias e várias pessoas e várias e várias situações mas você continuou marchando aleluia levanta tua mão direita para o céu e eu quero que tu te lembre os crentes os mais velhos que possam estar aqui com o tempo e lembre os tempos do teu começo tu estavas no rio do Espírito aleluia muitas coisas sobrevieram a ti mas tu não tirou os pés das águas do Espírito do Senhor tu não tirou os pés da água do rio do Espírito por isso tu chegou até aqui aleluia a fé é importante mas não é o suficiente Deus estava lá esperando Ezequiel no final do rio tenha sentado no seu trono e disse Ezequiel marcha um pouco mais o homem passa na frente mede mais mil côvado e disse passa Ezequiel pelas águas e Ezequiel tornou a passar e as águas subiram para o joelho isso é a dimensão da oração novo convertido não tem ainda a habilidade de oração com algum tempo de crente ele começa a pegar o gosto pela oração começa a pegar o gosto de orar pensa que não alguém chega na casa do irmão cadê fulão de tal? está no quarto orando ele passou de fase diga para o irmão que está perto de você tu passou de fase aleluia as águas já estão nos teus joelhos eita maravilha agora tu já consegue orar aleluia aquela dor que tinha no joelho desaparece aquele sono que dava na hora de orar sumiu e o crente começa a aclamar Jeová eu estou aqui eu não sei muita coisa ainda mas já aprendi a orar já aprendi a falar contigo as águas do Espírito estão passando por aqui agora aleluia aleluia quem está sentindo as águas do Espírito de Deus tu vai aprender a orar com mais fervor com mais dedicação porque as águas do Espírito vão te empurrar para o quarto para orar as águas do Espírito vão te colocar de joelho não vai ter jeito de você não orar porque Jeová vai te colocar de joelho e a tua vitória está te esperando lá o homem passa na frente mede mais mil côvado e as águas sobem e dá nos lombos aleluia nos artérios dimensão da fé nos joelhos dimensão da oração e comunicação com Deus nos lombos dimensão ou a fase da segurança quem já entrou na água no mar ou no rio sabe que quem está com a água à altura dos ombros não cai facilmente já tentou empurrar alguém dentro do rio ele dá o dojo três passos para trás e fica de pé de novo é assim ou não é? é assim ou não é? aleluia tem acontecido com você moço tem acontecido com você rapaz muitos empurrões você recebeu mas as águas já tinham subido quando Satanás resolveu te empurrar que tem para quando Satanás resolveu te empurrar as águas já estavam no lombo não dava mais para te derrubar sabe moça ele não vai conseguir te jogar no chá vai até tentar mas você se der dois ou três passos para trás as águas do Espírito vai te segurando vai te sustentando eita glória não tem quem possa derrubar o crente dentro do rio do Espírito as águas do Espírito te sustentam as águas do Espírito te sustenta quantos estão sustentados pelas águas do Espírito aqui quantos estão sustentados Satanás vai ter que desistir porque há uma sustentação de Deus sobre a tua vida ele está me sustentando aleluia toca no ombro do irmão que está perto de você pega o ombro dele balança assim balança balança ele assim balança para ele se sentir balança aí aleluia agora quem está sendo balançado diz para o irmão eu não caio eu não caio diga para ele eu não caio eu estou sustentado a água do Espírito está aqui está aqui está aqui a água do Espírito está aqui está aqui no púlpito a água do Espírito está passando oh a água do Espírito está aí meu Deus o que me dará bagabá chamará que afasta e me queirei aleluia fica de pé em nome de Jesus meu Deus aleluia aleluia mesmo Ezequiel tendo visto as águas subindo de nível ainda faltava uma coisa Ezequiel ainda estava com os pés no chão está com os pés no chão está com os pés no chão significa estar por conta própria as águas do Espírito para Ezequiel simbolizavam o desejo de Deus de ter um profeta independente inteiramente independente aí o homem de mim passa na frente do Ezequiel e dá de mais mil côvada e aí as águas se tornou tão profundo muito profundo quer dizer que aleluia aleluia é carregada pelas águas fecha os teus olhos aí para sentir este mistério eita glória de Deus veja o negócio aqui vai pegar fogo agora aleluia o que é que acontece quando você tira os pés do chão e recebe o impacto das águas do Espírito eita glória o trono de Deus está lá no final do rio e agora as águas estão carregando Ezequiel tu está vendo tu está vendo as águas estão carregando Ezequiel está levando ele está levando ele tem uma novidade de Deus para esta noite o homem que estava medindo parece que está aqui hoje está aqui agora e ele acaba de medir o quarto e o último mil côvado e agora as águas estão profundas aqui só tem lugar para quem é dependente de Deus e ele está perguntando quem é que vai pular primeiro quem é que vai pular primeiro o rio está fundo quem vai ter coragem de pular no rio quem é que vai quem conta darabagá gaxarabagá toque mão da faca da gastur que me encantará abraça o teu irmão que está do teu lado agora que deu darabagá eita glória cochicha no ouvido dele e diga bora pular no rio vamos pular no rio o rio está passando está na hora de ser dependente de Jeová está na hora de depender dele chocababarabagá bagabagá chacababagá eita aleluia chocababarabagá chocababarabagá que arregue anababagá chocababarabagá eu quero um som agora eu quero poder agora chacababarabagá canarababagá chacababarabagá quem é dependente vai sentindo eita glória cheguei anababará solta ela não solta ele não o rio está aqui chacabababagá bagababagá chacabababagá que arreguei anababagá chacababarabagá e nunca mais vai ser o mesmo se tu pular no rio se pular no rio chacabababarabagá pula essa que é pula no rio essa que é chacababababagá já tem gente pulando já tem gente pulando tem moça pulando no rio tem homem pulando no rio chacabababagá o rio está cheio de gente chacababababagá bagababagá eita glória, 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 glória regababababagá chacababababagá receba receba quem pula no rio vai receber dom de revelação quem pula no rio vai receber dom da palavra quem pula no rio vai ver milagre de Deus vai terminar chacabababagá pula no rio pula no rio agora Pula no rio do espírito Eita goia Está pulando gente Está pulando gente É uma atrás do outro pulando no rio É a chama É dependência ou morte Ou tu pula no rio Ou não dá pra chegar lá Ou pula no rio Ou não tem vitória Chama a igreja o menor Jesus está te chamando Está medindo, está medindo Está pulando É gente pulando no rio E é a chama do meu Quando estou sozinho Quem me dá carinho é ele Quando estou chorando Quem enxuga o pranto é ele Quando eu preciso O meu ombro amigo é ele Quando estou cansado O meu aconchego é ele Ele é meu sorriso Meu fiel amigo Não importa as condições Sempre falo tanto dele Nas minhas canções É meu diamante Lindo, tão brilhante É a paz que não tem fim Sei que vivo só pra ele E ele vive em mim Vive em mim Dono do meu coração Jesus é o meu grande rei Sem ele não posso viver Só ele me faz bem assim Dono do meu coração Jesus é o meu grande amor Só ele é meu salvador É bem mais que tudo pra mim Ele é meu sorriso Meu fiel amigo Não importa as condições Sempre falo tanto dele Nas minhas canções É meu diamante Lindo, tão brilhante É a paz que não tem fim Sei que vivo só pra ele E ele vive em mim Vive em mim Dono do meu coração Jesus é o meu grande rei Sem ele não posso viver Só ele me faz bem assim Dono do meu coração Jesus é o meu grande amor Só ele é meu salvador Só ele é meu salvador É bem mais que tudo pra mim Dono do meu coração Jesus é o meu grande rei Sem ele não posso viver Só ele não posso viver Só ele me faz bem assim Só ele me faz bem assim Só ele me faz bem assim Dono do meu coração Jesus é o meu grande amor Jesus é o meu grande amor Só ele é meu salvador É bem mais que tudo pra mim É bem mais que tudo pra mim Eu não posso viver Eu não posso viver